Essa não tem como recusar E eu posso ganhar 150 pontos, moleque Porra, é a minha chance de ir pro Grão Mestre, galera E agora? Será que vale a pena arriscar um outro personagem aqui? Eu tava pensando em ir com o Liu Kang, essa Minhas variações são todas iguais, olha que bosta Todas iguais Também é igual essa Que merda, hein? Se eu perder com o Liu Kang, eu troco por ele Não engulho seus atos de fé Confia em mim, sou um monge budista Todos têm um lado sombrio Menino dourado Caralho, velho Essas introduções do Spawn são muito da hora Porra É, no alcance o Spawn acaba Aniquilando o Liu Kang, né? Porra É, no alcance o Spawn acaba Aniquilando o Liu Kang, né? Eu não fico confortável em jogar com esses personagens Cara Eu não me sinto confortável em jogar com esses personagens assim, velho É foda Tá Tô fudido Sai fora, mano Vai se foder também Vai se foder, mano Vai ficar espaçando? Vai ficar espaçando? Se for ficar espaçando, eu vou ficar zoneando Porra Porra Ah, vai tomar no fome desse cara que ele viu meu agarrão, mano Vou zonear, hein, mano Ah Nossa, mano Que isso, velho O cara não ganhou porque não quis, velho Ele defendeu meu Flying Kick, velho Ah, vem pra cima Toma Que isso? Já era Ah, cara Me deixa jogar também, porra Ah, vai tomar no cu Nem me deixou jogar, velho Filha da puta, cara Nossa, mano Pra que que eu fui pegar do Liu Kang, cara Filha da puta, mano O cara me jogou no chão Espaçou Pegou a minha tentativa de apertar um botão Tá bom então, mano Esse é o tal do Mula Caralho, eu botei revanche, moleque Que merda, cara Puta que pariu Nossa, mano, eu não acredito Que merda, cara Nossa, eu sou retardado, velho Eu sou retardado, cara Era pra me trocar, cara Nossa senhora Ah, vai tomar no cu, cara Vai tomar no cu, velho Ah, vai tomar no cu, mano Eu não vou jogar Porra Como é que eu vou jogar agora? Fudeu, mano Fudeu Caralho Ah, foi o cara muito confortável, velho Eu não sei o que fazer pra responder, velho Nossa, que merda, cara Puta que pariu, cara Nossa, cara Que lixo Que cocô, velho Nossa, mano Vai tomar no cu, velho É foda, cara Ah, merda Eu apertei a defesa Foda Lá vem ele com essa merda já, ó Fudeu Fudeu, me pegou Eu morri, galera Ah, vai tomar no cu Caralho Se foder, meu Você joga demais Ai, foi GOOOOOO Porra, cara Mano, olha o que eu tenho que passar, velho Olha pelo que eu tô passando, velho Isso por causa de um inscrito que fica pedindo pra eu jogar como personagem Eu também sou um idiota Eu não vou culpar o inscrito, não Desculpa, velho Eu fui um idiota de ter botado uma porra de uma revanche Olha lá Ah, esse desgraçado fica brincando comigo aqui Olha pra isso, mano Ah, você tá de brincadeira, mano Vai dar crush and blow? Não deu crush and blow, mano Nossa, olha o que eu fiz, galera Meu Deus, que merda Puta que pariu, mano O que é isso, mano? Meu Deus do céu Mas o que é isso, cara? Ah, mano Você tá de brincadeira comigo, velho Era melhor que eu tivesse perdido Que seria menos tempo de tortura pra mim Não vai dar, não Eu tô jogando de Liu Kang, mano Eu não jogo de Liu Kang, velho Meu Deus Esse cara Quer apostar? Você quer apostar quanto? Como ele vai me dar ali um tea bag? Olha lá, fica olhando Olha até o final Tu já olhou até aqui? Quantos minutos tem? Deixa eu ver aqui Tô curioso Ah, já tá quase batendo dez minutos Se é que já não bateu Olha mais um pouco Que você vai ver eu tomando um tea bag desse spawn O cara vai achar que eu tô folgado Sei lá, o cara vai achar que eu tô nóia Eu nem sei, mano Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui Confia em mim Sou um monge budista Todos tem um lado sombrio Menino dourado É a mesma introdução Calei a boca pra quê? Foda-se, levanto no D2 mesmo No espaçamento, velho O spawn destrói o Liu Kang Já era pra mim Porra, mano Não dá pra jogar, velho Não dá Não tem condição Ah, cara Que raiva que eu tô Na moral, velho Se foder, mano Aí, o cara Ah, que ódio, cara Tô com raiva pra caralho Papo reto mesmo Oh, que raiva, mano Olha que eu tô tendo que passar, filha da puta Não me deixa jogar, mano Ah, vai tomar no cu, porra Ah, vai tomar no cu, velho Pra se foder, porra Caraca, mano Mano, eu tenho certeza, velho Eu tenho certeza que esse cara não ia ganhar essa partida se eu tivesse como raider, velho Ah, gamer carioca, você é um prepotente, você é um idiota Você é um otário Você é um tóxico Mano, você tá falando isso porque não foi você que jogou com um personagem que você não manja Entendeu? Que você não tomou um monte de porrada no canto Não foi você Se fosse você, você não falaria isso Ih, o cara já tá quase no semideus, velho Ah, tchau, galera Valeu, obrigado Tchau, tchau